Vamos com o pai dar o rolê, vamos, 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 agora volta, 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 vamos, vamos, como é que vai ser pra se desagrescer? Ah, velhinho, cadê? E aí? É, velhinho, é dica, velho, não é não, filha? Olha lá, olha lá, acompanha o pai da moto, não é não? Isso aí, ó. Chegou! Olha a reação, quando você chega em casa, ai que filha mais linda do pai, vem aqui, corre, vamos lá pro seu fazão, vem, vem neném, vamos, ai meu Deus do céu, vem dar uns beijos no pai, cadê você? Sobe aqui, minha gordinha, vem, tá derrapando, adoecerou, vem, ai meu Deus, ai meu Deus, ai, cadê os beijos no pai? Ai, olha que carinho mais gostoso desse cachorro, como eu amo, e aí filha, tá tudo bem? Meu, esses cachorros, é um dos cachorros que eu acho que passa mais carinho pra nós, é todo dia, é essa veguia, quando eu cheguei em casa, olha o tanto de beijo que ela me dá pro papai, não tem coisinha mais gostosa, educadinha, né filha? E hoje, conta aí pra galera, o que você vai fazer? Hoje é dia de patear, dia de princesa, vai no pet shop, vai tomar um banho gotoso, né filha? Vamos lá moçar, como é que é o seu dia de princesinha? Então, mas antes, você vai ganhar o que? Um ossinho? Bora lá! Fala galera, beleza? Mais um vídeo se iniciando, e hoje quem vai gravar comigo? Minha filhinha, que a maioria já conhece, hein? Ela adora, é quem? A Maggie, galera, hoje vai ser o dia de princesa da minha filha, a Maggie, que eu amo, amo minha Puggy Galera, e que raça, que cachorrinho mais gostoso de ter, e é isso aí, bora acompanhar um pouquinho sobre minha cachorra e o dia de princesa da minha filha, Maggie Bora filhão, né? Acompanha aí, que legal Bora filha, vamos? Gente, olha como ela fica sentada, ó, eu vou parar de fazer carinho na barriguinha dela, ó Chega filha, vamos? Quer carinhozinho? Tem que fazer carinho na barriguinha dela, olha isso, parece uma mocinha sentada, né filha? Que, carinho mais? É? Vamos, pai faz, ó, vou parar de novo, ó Parei Chega filha, de carinho, né? Bora? Vamos? Agora vamos lá, patear Mas antes de nós patear, nós vamos falar um pouquinho Bom, galera, vocês que estão aí querendo comprar uma Puggy, eu super indico É, eles são super carinhosos É, ela vive assim, né filha, comigo, né? Super grudadinha Mas eles, assim, você tem todos os cuidados, né? Que é a parte de vacina, ração Você Eles são Dormiocos Nossa, dorme muito, 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 né filha? Você deixa o dia inteiro Ela só dorme comigo, com minha mãe Só na caminha com nós, né filha? De base das cobertinhas E outra parte, que é uma parte que dá um trabalhinho, né filha? Desde neném Ensinei ela a fazer xixi no tapetinho Tudo certinho E agora A gente tem que ir pro pet shop O dia de princesa da minha filha E eu super aconselho, galera Quer um cachorrinho pro seu filho dentro de apartamento Compre uma Puggy Que vocês vão amar, amar, amar E você tá desesperado, né filha? Fala por quê? Quer ganhar um ossinho, né? Mas antes de nós ir mostrar lá o seu dia de princesa Você quer o seu ossinho? Vamos lá Olha só Isso ela prendeu só comigo Sem adestrador, sem nada Vamos lá Vem aqui Ó, mas antes Quando você for ganhar o seu ossinho Vamos lá Senta, neném Senta pra ganhar Vem aqui, senta Senta Sentadinha Isso, fica aí Fica Aí, neném Agora vai lá pra vovó Olha lá Isso aqui é a caminha dela da cozinha Vamos por a roupinha E acompanha direto lá do carro E não podia De princesa da minha filha Meu Deus do céu Ô, desespero Foi Vamos lá Colocar a roupinha A roupinha dela é da Minnie Olha só isso Ela quer colocar a roupinha lá Desesperada Ela quer ir Ela quer ir embora Quer ir embora já, filha Vamos por a roupinha aí Vamos Chegamos Olha lá Agora vai ser o dia de princesinha da Maggie Não é não, filha? Olha lá Aqui ela gosta de passear Vai ganhar um ossinho Vamos lá, filha Vamos lá Vamos mostrar aqui, ó A raçãozinha Nossa Não Essa aqui não Bora Esse aqui é o mundo que ela gosta Né, filha? Bora passear Vamos deixar ela aí Vamos ver onde ela vai Nossa, parte de aquário Esperar agora Já cheguei no horário Olha outra lá Olha lá Olha lá Ixi É macho? Ixi O namoradinho? Meg Olha lá, ó O amiguinho Não quer? Mas é difícil Essa minha filha, hein? Não quer não, olha lá Nossa, que enjoada, filha Vem O amiguinho Acabou lá Fazendo a unha Dando um talentinho E depois de fazer a unha Ela vai tomar o banho Dia de princesa da Maggie Aí Que vida boa Vamos lá, né, filhão? Belezinha Só fazendo a unha Vai pintar também, filho? Escolher uma coisa E o amiguinho Agora a partinha do banhinho Que ela mais gosta Olha lá Lavando todinho O narizinho Ai, que gostoso Olha lá, ó Mas ela gosta De tomar banho Essa raça Adora uma piscina Adora nadar Pular Olha lá Dia de princesinha da Maggie Lavando o rostinho Eles adoram água Banho, piscina É uma arteira Isso daí Agora é a hora Usando a pastinha Vamos ver, filho? Vamos lá É difícil É difícil escovar Lá em casa A gente sofre também, né, mãe? Olha lá Que bonitinho Olha lá Escovando Aí Tem que escovar Olha, filha Certinho Tem que cuidar, galera Sempre dos seus cachorrinhos Ficar um da cara E tudo, olha lá Agora tem que cuidar Do outro ladinho Vamos lá, filha Rapidinho Vamos deixar isso Olha lá Mas é boazinha Essa Maggie Olha que gostosinho Aê Ai, que gostosinho Agora lá Escovou a boquinha Cheia de sabão Olha que engraçado A Maggie, olha lá Ah, gostoso A água quentinha É isso aí Muito bom ter esses cachorrinhos Limpando em nota mil Vocês vão Pode comprar pros seus filhos Que eles vão amar Super companheiro Carinhosos Olha que gostosinho Um pouquinho Até é cheio de pastinha Que escovou Agora é a parte do talentinho Seca a Maggie Olha que gostoso Vida boa, né, Maggie? A hora chega, né? Já ganhou raçãozinho O ossinho Bora ir pra casa Vamos aqui Vamos limpar o focinho O ouvidinho Olha lá Que gostosinho E essa gosta de água, hein? Olha lá Olha, banho tomado Toda linda E agora, mãe? Tá cheirosinha? Nossa, demais Agora vamos pra casa Descansar, né, filhinha? Vamos? Agora escovou os dentinhos Ganhar a mocinha E brincar Chegamos, né, filhão? Olha que linda Toda cheirosa Você já quer correr Já quer brincar Então é isso aí Um monte de coisinha Compramos pra ela Ração Só Ração boa Da Royal, né, filha? Então é isso aí Escovou os dentinhos E é isso aí Tem um Pug É muito bom Tem que tomar cuidado Em lugares quentes Calor pela respiração deles Né, filha? Não passear em dia Muito, muito quente Por causa da patinha É Ele sente muito calor E tem Pug Chega até assim Morrer Devido O chão ser muito quente O calor Então Tem que tomar bastante Cuidadinho, né, filha? Mas Super indico São Um amores Esse cachorrinho Tamo junto Deixa o like Esse aí É mais um dia Como é Ter um Pug Em casa Muito bom Se inscreva no canal Tamo junto Valeu Fui Um beijinho, filho Pode ser